Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Os cuidados e a segurança para quem fica em Belém durante o veraneio. Paraense está pagando menos pela alimentação. Agora os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Banco da Amazônia completa 75 anos. Pipas podem causar danos à saúde e a fiação de energia elétrica. 10 de julho é o dia da pizza. Uma das opções de muitos banistas é a ilha de Outeiro. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação neste período de férias. Hoje é segunda-feira, 10 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Quem fica em Belém durante o veraneio precisa estar atento a medidas de segurança. A calmaria da cidade é muito boa, mas pode ser também um incentivo para a ação de delitos. Chega julho e a capital paraense fica assim, deserta, com menos tráfego e menos movimento. Por isso é importante redobrar os cuidados com a segurança. Devido a cidade ficar mais soturna, as pessoas acabam ficando propensas aos assaltos, principalmente arrombamentos nas residências. Então a polícia militar vem trabalhando nesse sentido, de manter o policiamento na capital, além de dar o reforço nos balneários e orientar a população em redobrar os meios com relação à segurança. Nas ruas, a população também está alerta. Leila, nessa época do ano, tu saes com a mesma frequência, nos mesmos horários ou tu evitas? Não, evito. Tanto nos dias normais também. Não andar com nada exposto, bolsa grande principalmente, né? E além da gente, mesmo que a gente não tenha nada aí, que eles se aborrecem mesmo. Tem medo de andar sozinha. É, agora mesmo eu vim no médico, preciso trazer ela, porque eu não gosto mais de andar sozinho. Mesmo que eu estou com a minha vista não estar muito boa, aí eu gosto de andar sempre com alguém. O cuidado é indispensável também para quem anda de carro. É preciso atenção ao entrar no veículo e mais ainda ao trafegar pela cidade. Ao estar em veículo, evitar as vias próximas das calçadas, porque é onde os criminosos atuam. Muito importante evitar compras no sinal. Não que o vendedor esteja mal intencionado, mas a partir do momento que você para, que você se distrai, você abaixa o vidro, você está dando uma certa oportunidade ali para uma aproximação de alguém que esteja mal intencionado. Sempre manter uma distância do veículo que está à frente, evitando o máximo a permanência naquele sinal que está fechado. Então você reduz a velocidade e fica aguardando. Se o sinal não abrir até o tempo que você necessitar parar, você manter uma distância para uma possível fuga imediata. Seu Ivan trabalha como porteiro e está sempre atento a movimentos suspeitos. Ele sabe que não dá para bobear. Tanto em casa como no trabalho. Segurança dobrada. Tem que ser bastante dobrada que isso é muito perigoso. Tem muito cuidado. E olha, não é só quem fica na cidade que tem que se preocupar com a segurança. Quem vai viajar também. A residência dos banhistas tem que ficar segura por aqui. É importante você não divulgar, principalmente nas redes sociais, que você vai se ausentar por determinado período. Direcionar essa informação somente para pessoas de confiança. E a essas pessoas de confiança você conceder a credibilidade no sentido de manter o seu bem, a sua propriedade. Então dicas simples como manter sempre os jardins limpos para não demonstrar o aspecto de abandono. As luzes é importante. Você sempre procurar manter as luzes à noite ligadas e durante o dia desligadas. Então alguém tem que fazer isso para você, já que você estará ausente. Encerrar qualquer tipo de entrega, como os jornais, porque eles vão se acumular. A pessoa de confiança deverá recolher também as correspondências. Então todo e qualquer tipo de aspecto de abandono que a sua residência possa demonstrar nesse período e que você possa evitar, você deve fazê-lo. E agora vamos falar sobre educação. Mais de 50 mil estudantes paraenses que não conseguem pagar por um curso superior serão beneficiados pela nova regra anunciada pelo governo federal para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A principal novidade para a população do Pará e do Norte é a criação de uma linha de crédito inédita por meio dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. O novo FIES vai ampliar a participação de famílias de baixa renda e passa de até 3 salários mínimos para 5 salários mínimos. Das 310 mil vagas ofertadas a partir de 2018, 100 mil serão financiadas com juros zero, ou seja, o estudante pagará apenas o valor financiado sem cedir juros. Esta modalidade será aberta para estudantes com renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Estudos do Diese Pará apontam que o paraense está pagando menos pela alimentação. Isso porque após meses consecutivos de alta, o preço da cesta básica caiu mais de 2% no último mês. No mês de junho, o preço da cesta básica do paraense teve uma redução de 12,42% em comparação a maio deste ano, o que na prática representa um custo de R$ 393. A redução mensal ainda é tímida, mas se comparado a junho do ano passado, os números são mais animadores. De acordo com o GES, em comparação ao período, a cesta básica apresentou uma redução de 4,31% e foi verificada também em outras 22 capitais. Para o departamento, o que contribuiu para o desconto no valor da cesta básica foi a redução do valor cobrado por alguns produtos, como a banana e o tomate, que tiveram queda de mais de 7%. O pão francês, que reduziu quase 7%, e a carne bovina, que apresentou redução de 4,44%. E uma outra boa notícia para a economia. A partir de hoje, os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. A Federação Brasileira de Bancos começará a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. Caroline Guimarães tem mais informações. Por enquanto, a novidade só é para os boletos com valor igual ou superior a R$ 50 mil. Aos poucos, com o passar dos meses, o valor mínimo vai diminuindo. Até que a partir do dia 11 de dezembro, todos os boletos em qualquer valor poderão ser pagos em qualquer agência bancária. A nova plataforma permite a identificação do CPF e também do CNPJ, o que facilita o rastreamento do pagamento. É importante lembrar que, se os valores do boleto forem iguais aos da plataforma, a operação será validada. Mas, se forem diferentes, o boleto só poderá ser pago no banco de origem da operação. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os acidentes de trabalho na construção civil lideram um ranking no oeste do Pará. Maior parte dos acidentes, segundo dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, tem relação com o manuseio de instrumentos perfuro-cortantes. Os dados mostram que, no primeiro semestre deste ano, o centro registrou 15 casos de investigação de acidentes graves na região. No topo do ranking, aparecem os acidentes envolvendo trabalhadores da construção civil, com manuseio de instrumentos perfuro-cortantes. Em segundo lugar, trabalhos de condução de motocicletas, onde há quedas e choques entre veículos. Em terceiro lugar, acidentes que envolvem agricultores com ataques de animais peçonhentos. Segundo os últimos dados da Previdência Social, foram registrados 31.275 acidentes de trabalho em 2014 na região norte, 12.149 deles no estado do Pará. As maiores vítimas no estado são jovens entre 25 e 34 anos de idade. Júlio já está aí com ele o período de férias. No Ao Vivo desta segunda-feira, falaremos sobre os cuidados com alimentação neste período. Caroline Guimarães conversa com o nutricionista Eduardo Cordeiro. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação nesse mês de julho, esse período de férias, que as pessoas gostam de aproveitar, mas muitas vezes esquecem de como se alimentar bem e do quanto isso faz bem para a nossa saúde. Aqui ao meu lado está o doutor Eduardo Cordeiro. Ele é nutricionista clínico. Muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco. Vai esclarecer essas dúvidas hoje. Doutor Eduardo, primeiro, alimentação é essencial nesse período de férias? Com certeza. Uma boa alimentação é essencial não só no período de férias, mas como todos os dias. Para a pessoa em si e para a família toda. Às vezes a pessoa quer cuidar de si e esquece o restante da família, mas o legal é a gente lembrar que esses hábitos podem ser levados para o cotidiano. Ou acontece o contrário, lembra sempre da família e esquece de si também. Isso também. Às vezes a gente cuida de tanta gente e esquece de cuidar de si. Agora sim, muita gente sai de férias nesse período, vai às praias, vai aos balneários, aos interiores e por estar de férias muitas vezes acha que pode abusar um pouquinho. Tem muita gente que diz assim, nossa, eu engordei quilos, eu estava de férias. Mas também eu estava de férias. Normalmente facilitar um pouquinho na alimentação é muito comum nesse período. É muito comum facilitar e na verdade o importante é não extrapolar muito, mas assim, ser feliz, né? Ser feliz, comer, ficar satisfeito, não abusar, por exemplo, das bebidas, dos refrigerantes e das gorduras em si. Lembrar um pouquinho das saladas. Eu sei que é difícil nessa época de férias, mas tentar lembrar um pouquinho. Não vou dizer que dá para regular igual como é o dia a dia, porque sempre nas férias nós dormimos também um pouquinho mais, pulamos alguma refeição. Então, férias é férias, tem que aproveitar. Mas o ideal é aproveitar com segurança, com responsabilidade. Sobre pular refeições, já que o senhor citou, isso de algum modo vai interferir no nosso organismo, um organismo que durante o ano está acostumado a tomar o café da manhã, lanchar, almoçar, lanchar, jantar. Vai mudar muito? Pular alguma refeição? Geralmente, a refeição que se pula é o café da manhã, que as pessoas acabam acordando um pouquinho mais tarde. Aí já toma café da manhã um pouco mais tarde, quando toma o café da manhã. Então, às vezes toma muito próximo do almoço. E costuma comer o mesmo que comia, ou até mesmo comer um pouco mais, até porque acordou mais tarde. Então, acorda com um pouquinho mais de fome. E nessa que a pessoa pula a refeição, ela acaba realmente comendo um pouquinho mais. Agora, nesse período, principalmente aqui no estado do Pará, é muito mais comum que as pessoas viajem para os interiores, viajem para as praias balneares. E o estado do Pará, de uma forma geral, já é quente. Nas praias, se torna ainda mais intenso. Qual seria a alimentação ideal para quem está saindo de férias? Bom, a primeira dica que eu repasso, para quem vai seguir para os balneários, e para quem vai ficar também, tome bastante água. Tome bastante água, não esqueça da água do seu filho. Leve sua água. Se você não puder comprar, leve a sua. Eu sei que em alguns balneários, o valor da água fica muito alto. Mas, então, leve sua água. Não esqueça de dar água para o seu filho. A criança, muitas vezes, não vai pedir, porque ela está brincando. Ela não vai parar de brincar para pedir água. É muito raro uma criança largar a brincadeira, querer sair de dentro da água, e vir até os pais e pedir água. Então, eu recomendo que vocês levem a água, deem água para as crianças, mesmo que elas não peçam. E a água é o essencial nesse momento. Bom, frutas, principalmente as mais suculentas, abacaxi, melancia, porque é um período de muita desidratação. Então, quanto mais água você puder dar para as crianças, ou até mesmo tomar, não é porque você é adulto que vai descuidar também da sua hidratação, eu acho, assim, que é o mais essencial nesse momento. Do mais, não ficar com espaço muito longo de uma refeição para outra, justamente para não chegar com muita fome e comer muito mais do que você precisa. Agora, com relação à hidratação, tem muita gente também que fala, ah, eu não bebi tanta água, mas eu levei um suco, eu tomei uma água de coco, eu levei uma fruta mais suculenta. Essas outras opções substituem a água, é necessário que a pessoa tome a água e também possa tomar essas outras opções. De forma alguma, o suco, o refrigerante, nenhum outro produto desse substitui a água. O mais próximo da nossa água é a água de coco, mas nós não devemos deixar de ingerir a água potável, que é a água que nós consumimos no dia a dia. Não se deve substituir água por suco, água por refrigerante, água por cerveja, nada disso substitui ela. A água é essencial. Muito bem. Muita gente também opta, além de levar a água, o seu suco para a praia, levar a sua comida para não sair dessa dieta, digamos assim, para não perder tanto o foco. É recomendável que as pessoas levem seu próprio alimento para os balneários ou lá mesmo elas podem ver uma opção de uma alimentação saudável que não fuja tanto de uma dieta mais saudável? Se você não for sair com um espaço muito longo do horário da refeição, eu recomendo você levar a sua refeição sim. Até porque você sabe como foi preparado, você vai ter os seus devidos cuidados na hora da preparação, principalmente das crianças. Eu acho que o cuidado com a criança é essencial. E, logicamente, o adulto tem uma resposta imunológica muito diferente na hora de uma infecção bacteriana, de uma infecção por fungo. A resposta de um adulto é diferente. O organismo de uma criança é muito mais sensível. Então, eles precisam sim de um cuidado maior. Muito cuidado onde você come. E eu, sinceramente, recomendo que você, se você puder, que você leve a sua comidinha preparadinha de casa, leva no isopor. Muitas vezes a gente separa o isopor para levar outras coisas. Então, vamos separar um isoporzinho para levar a comidinha, para levar a comida da criança, principalmente. Bem conservado. Agora, é comum a gente ver, já que a gente está falando tanto do cuidado com a criança, é comum a gente ver nos balneários também, as crianças brincando e aí na hora do lanche a mãe vai e compra um salgadinho que vende na praia comumente. O que se deve evitar com essas crianças nesse período que muda a rotina? Bom, principalmente o salgado, aquele salgadinho que está lá, que você não sabe com que óleo ele foi frito, que tipo de gordura foi utilizada para fritar aquele salgado. Você não sabe de quantos dias, né? O salgado industrializado também não é recomendado. Gente, quanto mais fresquinha a comida, melhor. Aquela comida que é feita em casa, dá trabalho, dá. Mas ainda é a melhor coisa para se levar para qualquer lugar, para dar para uma criança. a pessoa que vai preparar não vai ter o mesmo cuidado que você. Isso você pode ter certeza. Então, se você vai à praia, se você vai levar a criança, principalmente idoso, leve a alimentaçãozinha deles prontas. O isopor é tão baratinho, compra o isopor, coloca dentro, e curta a sua praia com uma alimentação bem legal. Dicas importantes. E agora também tem aquela galera que quer ir para a praia, aproveitar, curtir o momento. Muita gente começou uma preparação em junho para estar bem em julho, para ir à praia e tudo. Mas é necessário também ter cuidado, né? Tem gente que vai começar uma dieta para ir à praia bem fisicamente. Muita gente que se preocupa com o físico. Mas é necessário ter cuidado com as dietas. E essas dietas, elas têm que começar com uma preparação antecipada, né? Com certeza. Nós temos os atletas de junho e julho, né? Que são aquelas pessoas que vão para a academia uma vez por ano, um mês por ano, justamente o mês que antecede as férias. E o corpo, ele exige de nós um tempo maior de preparação. Então, é necessário sim que você tenha uma rotina, não só alimentar, como uma rotina de treinos, tá? Nada de tomar esses suplementos de uma hora para a outra. É lógico, o comércio quer vender, ele vai dizer que é bom. Tá todo mundo tomando aí suplemento, toma-se proteína, toma-se para escrever complexo proteico. Então, isso lógico, o comércio vai dizer que é bom. Mas, na verdade, o cuidado, ele tem que ser diário. E não é aquela questão do imediatismo. Ah, eu entro hoje, amanhã eu quero perder 10, 20 quilos. E não é bem assim. O corpo precisa de um tempo para responder. Entendeu? Então, tudo que é imediato, tudo que é muito rápido, tudo que vem rápido, também pode ir rápido. Muito bem. Muito obrigada, doutor Eduardo, por estar aqui conosco. São dicas importantes. Curta as suas férias, mas com muita saúde e com muito cuidado. E se você aí de casa gostou dessas entrevistas, quer ver outras entrevistas, quer sugerir temas, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp e a gente exibe aqui no Nazaré Notícias. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Eduardo. A data de hoje é marcada por ser o Dia Mundial da Saúde Ocular. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 285 milhões de pessoas no mundo vivem com baixa visão ou cegueira. No Brasil, o número de cegos chega a 1,2 milhões, dos quais cerca de 60 a 80% são casos evitáveis ou tratáveis. Isso significa que 700 mil brasileiros estariam enxergando se tivessem recebido o tratamento apropriado a tempo. Já o glaucoma, segundo o estudo, é a segunda causa de cegueira no mundo, perdendo apenas para a catarata. Cerca de 12% da população são afetados pelo glaucoma, podendo chegar a 7% em pessoas com mais de 70 anos, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Apesar de não ter cura, o glaucoma pode ser tratado com diversos medicamentos e colírios. Para o Conselho, o mais importante é o diagnóstico precoce, feito através de consultas periódicas ao médico oftalmologista, já que 80% dos casos da doença não apresentam sintomas no início. O Acre foi o estado do país que registrou a maior alta no preço da construção civil em junho na comparação com o mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, divulgado na última sexta-feira. Houve um aumento percentual de 2,82% no preço do metro quadrado durante o período pesquisado. Cada metro quadrado construído no estado do Acre saiu por R$ 1.157,02, sendo considerado o segundo mais alto do país, ficando abaixo apenas de Santa Catarina. Nos últimos 12 meses, a alta nos preços é de 3,32%. A subida no setor acreano, segundo o IBGE, se deu em decorrência do aumento da parcela da mão de obra após reajustes salariais mediante acordo coletivo. Também foi verificado o encarecimento dos materiais de construção. E agora vamos falar de concurso público. As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Amapá iniciam hoje, segundo o edital publicado pelo Governo do Estado na última quinta-feira. São 300 vagas para soldados e 900 para cadastro de reserva. O requisito é ter ensino superior completo. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de julho no site da Banca Organizadora do Concurso que é a Fundação Carlos Chagas. O endereço é www.concursosfcc.com.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Nanideu, a região metropolitana de Belém, a previsão é que o sol apareça entre nuvens durante a manhã desta terça-feira. No restante do dia, o tempo deve ficar parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima pode chegar aos 22 graus com máximas de 34. Em Tucuruí, região sudeste do Pará, a terça-feira deve ser de sol intenso, com tempo firme e poucas chances de chuva para o município. As temperaturas podem variar entre 23 e 32 graus. Já para São Luís, capital do Maranhão, a previsão é que a terça-feira seja de tempo fechado, com céu encoberto e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 com máxima de 33 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp número 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição o Banco da Amazônia completa 75 anos. Pipas podem causar danos à saúde e à fiação de energia elétrica. 10 de julho é o dia da pizza. E uma das opções de muitos banistas é a ilha de Outeiro. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre uma das instituições mais importantes para a economia da região. O Banco da Amazônia está completando 75 anos de história, trabalhando no desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. O trabalho do Banco da Amazônia é sinônimo de geração de renda. A instituição, que é uma das principais fornecedoras de crédito da região, ajuda a tornar real o sonho de micro e grandes empreendedores. Nós somos o Banco do Governo Federal que tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável aqui da nossa região amazônica. E para isso a gente conta como principal instrumento o nosso FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Então, só para resumir um pouco para vocês o que o Banco tem a comemorar durante esses 75 anos, na história recente, além dos marcos lá mais para trás, na história recente, somente nos últimos cinco anos, nós fizemos 23 bi de crédito de fomento de financiamento aos setores produtivos aqui em todos os estados que compõem a Amazônia. A história do Banco da Amazônia está totalmente ligada à história do desenvolvimento econômico da região. O banco surgiu para financiar a produção de borracha na Segunda Guerra Mundial. 75 anos depois, ele continua sendo um dos principais incentivadores da economia e da cultura amazônica, estando presente em 644 municípios da Amazônia Legal. Para se ter uma ideia de representatividade do banco ao apoio aos setores produtivos, nós somos responsáveis por 63% de todo o crédito ao setor produtivo na Amazônia. Então, todo o crédito à indústria, ao serviço, comércio, ao agronegócio, à agricultura familiar, ao empreendedor individual, de tudo o que é feito, 63% na Amazônia é feito pelo Banco da Amazônia. Além do fomento à economia e da promoção da melhoria da qualidade de vida, o banco também é um dos principais incentivadores da cultura na Amazônia. Na área da cultura a gente tem somente aí nos últimos cinco anos mais de 7 milhões investidos. É um apoio que a gente dá através de edital principalmente, anualmente. Os projetos são inscritos e são selecionados para serem apoiados durante o ano. Então, nesses últimos cinco anos nós fizemos mais de 7 milhões de reais de apoio a esse tipo de projeto e apoiamos mais de 300 projetos. A história do banco pode ser conhecida em duas exposições que estão abertas para visita em Belém. A exposição Latex e o Memorial Banco da Amazônia. As instalações podem ser visitadas de segunda a sexta na sede do banco. E agora nós vamos falar do turismo interno aqui no Pará que aumentou 16% em julho segundo estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e provoca alta de consumo de 10%. O estudo também traz os 10 destinos mais procurados pelos turistas no estado do Pará. São Salinas, Mosqueiro, Marudá, Marajó, Cametá, Outeiro, Alter do Chão, Praia de Tucunaré em Marabá, a Praia de Caripi em Barcarena, a Juruteua em Bragança e a Gudual em Maracanã. E ainda segundo o estudo 80% dos paraenses pretendem viajar nos fins de semana de verão. Mais de um quarto desses paraenses veem a praia como a principal atrativa da estação. No período de férias escolares é comum ver crianças e adolescentes se divertindo nas ruas soltando pipas. O problema é que essa brincadeira pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica além do cerol poder trazer também riscos às pessoas. Só este ano entre janeiro e julho foram 3.413 ocorrências de falta de energia em residências por causa das pipas que acabam ficando presas na fiação elétrica. Este número já supera a quantidade de ocorrências registradas no ano passado que chegou a 3.337 entre janeiro e dezembro de 2016. De acordo com a distribuidora de energia elétrica no Pará o bairro mais afetado pela prática é o Tapanã que desde janeiro já teve 38 desligamentos. O bairro do Guamá também está entre os mais afetados com 42 registros e Paracuri com 19. É importante lembrar que o indicado para quem gosta de soltar pipas é não brincar perto da fiação e não usar substâncias como o cerol já que por se tratar de um produto cortante pode causar curto circuito. Olá, sou a Major Vivian Leite do Corpo de Bombeiros e a nossa dica de segurança é ao chegar em qualquer balneário procurar um posto do Corpo de Bombeiros principalmente quem esteja acompanhado de crianças. A identificação das crianças é muito importante só lembrando as pulseirinhas que colocamos nas crianças não servem de colete salva-vidas atento aos pais a responsabilidade é de todos então quem vai para a praia com criança não se diverte quem se diverte são as crianças essa é a nossa dica de hoje. E agora vamos falar do verão em Macapá para evitar graves ocorrências a Guarda Municipal de Macapá reforçou a segurança durante a programação do Macapá Verão que iniciou no último domingo no balneário da Fazendinha durante abordagens de pessoas que chegavam ao evento facas e linhas enceradas foram aprendidas as fiscalizações incluíam revista pessoal como a vistoria de bolsas mochilas e sacolas não foi divulgado o total de material aprendido além da abordagem na entrada do balneário a Guarda Municipal verificou linhas utilizadas por menores e adultos próximos do rio objetos cortantes e materiais que podem fabricar o cerol também foram aprendidos o trabalho será realizado em outros pontos também onde será realizado o Macapá Verão quem disse que segunda-feira não é dia de pizza o dia de hoje 10 de julho é dedicado a uma das comidas mais apreciadas pelo brasileiro o Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo Massa, molho de tomate queijo e o que mais quiser são os ingredientes que fazem a felicidade de muita gente como o Felipe a pizza é a comida que ele mais gosta e ele tem até um sabor preferido calabresa apimentada fica pedindo eu quero comer pizza quero ir ali ele já sabe os locais de Belém todos que vêm de pizza ele fica dando as ideias e aí a gente vem atrás dele a tradição é italiana mas é o Brasil um dos países que mais consome pizza no mundo o país fica em segundo lugar no ranking perdendo apenas para Nova York por aqui são consumidas mais de um milhão de pizzas por dia em terras brasileiras as pizzas ganham novos sabores e recheios de acordo com cada região como aqui no Pará que tem a pizza paraense de camarão e jambu olha nós vendemos cerca de 900 pizzas semanais e as pizzas que mais sai é a jambu camarão siciliana pizza de filé a mista do Pará essas são disparadas mesmo de vendas o Antônio já trabalha como pizzaiolo há 15 anos e dá a dica para a pizza ser saborosa primeiramente a massa se não souber bater a massa todos os ingredientes deixa ela fermentar para depois abrir o ingrediente dela qualquer um faz ingrediente agora a massa tem que ser de primeira mais do que saborear uma comida gostosa comer uma pizza também é sinônimo de alegria e reunião de amigos para a gente na verdade é como se fosse uma confraternização nós estamos comemorando aqui o nosso resultado do mês de junho e nada melhor do que finalizar a sexta com a equipe comendo uma boa pizza ou seja terminar em pizza pode ser sim muito bom o departamento de trânsito do estado do pará teve a ação de fiscalização suspensa pela justiça no último sábado em salinópolis no nordeste do pará a determinação foi do juiz antônio carlos moita curi que deferiu eliminar a partir de mandado de segurança impetrado pela câmara dos diretores lojistas e associação comercial e empresarial do município segundo a decisão o DETRAN deve se abster de fazer a fiscalização na zona urbana de salinópolis e na parte urbana da rodovia PA124 por meio de nota o DETRAN informa que já está cumprindo a decisão e que ingressará com os recursos cabíveis para restabelecer a fiscalização de forma integral o órgão reforçou que todas as ações preventivas e educativas que vinham sendo executadas em salinas cumpriam o estabelecimento em lei e tinham como único objetivo restringir as infrações de trânsito e em consequência diminuir o número de acidentes provocados principalmente por uso de bebida alcoólica e excesso de velocidade finalizamos o jornal de hoje com a imagem de uma das praias mais populares do Pará quem mora em Belém não precisa ir muito longe para encontrar diversão e lazer no fim de semana no verão paraense uma das opções de muitos banistas é a ilha de outeiro que fica a 18 quilômetros da capital paraense no fim de semana é assim o movimento de chegada na ilha não para a ilha de Caratateua ou outeiro como é mais conhecida é destino certo dos banistas que querem se divertir sem ir muito longe e sem gastar muito minha filha aqui de vindo para cá para a roteira é muito mais barato você sabe que hoje em dia a sua financeira está muito difícil com muitos problemas que a gente está passando o dinheiro está pouco a gente tem que encolomizar entendeu então de vindo para cá para a roteira é um pouco mais barato por aqui a alegria é em família e que família seu Edilson está acompanhado de 15 pessoas filhos netos gente que veio de Belém de outro estado e até de outro país chega julho e fica todo mundo junto e misturado a gente veio reunir a família no fim de semana para pegar uma praia porque é tanto estresse a gente tem que vir tomar um banhozinho e na paz realmente está muito bem a praia está muito boa está limpinha por enquanto está tudo limpinha está tudo bem entendeu a vila de outeiro tem um pouco mais de 90 mil habitantes mas chegam as férias de julho e o número de pessoas que circulam por aqui aumenta em até 100 mil um dos destinos mais procurados é esse aqui a praia grande onde muitos banhistas vêm pra cá pra se divertir com a família e celebrar o verão só não dá pra deixar a segurança de lado o capitão Sarges comandante de praia e outeiro dá as dicas primeiro tenha conhecimento da praia indo até o ponto onde tem os guarda-vidas pegando as orientações nós repassamos sobretudo a questão do cuidado com as crianças que são o nosso alvo principal pra não deixar a criança em nenhum momento sozinha nem na areia e principalmente na água quando ela pode ter o risco de se afogar na areia corre o risco de se perder como a gente já teve mais de 10 crianças durante a operação que a gente localizou e graças a Deus conseguiu devolver aos pais a gente também orienta a pessoa não ingerir bebida alcoólica e fazer uso do meio líquido e tomar banho embriagado isso pode provocar afogamento tenha o cuidado no limite que o guarda-vidas estipula com relação a altura da água em relação ao corpo uma margem de segurança é a água a altura da cintura ela pode brincar à vontade e vai todo o tempo dar pé a Rose conhece os perigos por isso ela e o esposo não desgrudam dos filhos um só minuto sempre a gente tem que ter cuidado sempre estar de olho tanto para a gente não estar se perdendo quanto a relação a água tudo tem que ter cuidado mas dá para se divertir mesmo tendo a tenda toda hora? com certeza a gente mantém o olho ali se diverte aqui e a gente vai tentando conciliar tudo e se divertir da melhor maneira as praias de outeiro são boas também para quem quer fazer uma renda extra no verão como a Maria José na Praia do Amor ela vende quase três caixas de ovo de codorna por vinho de semana é muito bom é daqui a que eu tiro meu aluguel para me comprar minhas coisas eu não tenho marido eu sou viva e a minha batalha é essa tanto faz sol chuva e o seu Jorge morador da ilha que aproveita o mês de julho para vender peixes que ele mesmo pesca o tempo de julho que dá para fazer uma venda as pessoas que vendem de fora os turistas a gente vai se adaptando com eles melhor do que vender então é saborear é nós frita faz aquele cozidão no leite do coco peixe assim na hora a gente sente o prazer dele então está aí uma boa opção para quem quiser ir à praia sem se deslocar muito e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música